A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com o meu tio Abdias Lima para a gente louvar a Deus com o hino O Rossi Cristo A gente está tentando gravar esse vídeo Vai dar tudo certo, em nome de Jesus Pai de Seus Jesus, amados É verdade, estou aqui com a minha dantora abençoada, Thalip Santos Fala minha, que é minha sobrinha Serva do Deus Altíssimo, nós vamos louvar o nome de Jesus Música Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir suas mãos Eu também teria a mesma alegria E vê-lo pertinho, juntinho de mim Olhar em seus olhos, tão mega e sereno Ai como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era moinho Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo e finto Ao ver Ao ver a bravura dos quadros Meu ser não aguentar Meu ser não aguenta o que está na tela É falsa expiração do pintor Não creio, não creio, não creio Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de amargura, semblante de dor Eu creio no Cristo de rosto alegre Eu creio no Cristo que é vencedor E um dia, um dia também Eu verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia, verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele quer Oh, aleluia, verei o seu rosto Oh, aleluia, verei o seu rosto Glória a Deus Louvado seja Deus